E o Banco Inter está surpreendendo vários clientes nesse final de ano com limite de crédito para emergência, ou seja, com limite emergencial, galera, é isso mesmo. Mas muita atenção para não utilizar por muitos dias por conta da alta taxa de juros, tá bom? Então, antes de começarmos aqui, já queria pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se esse é útil para você, então já deixa aqui abaixo seu like e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp e quer saber mais sobre cartões e também sobre contas digitais, vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora, sem enrolação, vem comigo. Bom, meus amigos, como vocês podem ver na tela, a notificação que alguns clientes estão recebendo do limite emergencial do Banco Inter é a seguinte. Se é o limite de crédito para emergência, tenha o limite de crédito liberado diretamente na sua conta para emergência, ou seja, o limite do cheque especial. E aqui esse cliente tem o valor pré-aprovado de R$ 1.200, tá, galera? E aqui abaixo tem uma observação. O valor disponível pode aspirar em breve. Pague apenas se usar o limite e somente nos dias utilizados. Cancele a qualquer momento sem multas ou taxas. Flexibilidade para quitar despesas emergenciais. Então, basicamente esse é o cheque especial do Banco Inter, né, que está sendo liberado para alguns clientes nesse final de ano. E aqui, como vocês podem ver, ele fala, né, que a pessoa vai pagar apenas nos dias que utilizar, galera. Então, é bacana, tá? É, digamos, se você tem um dinheiro aí para receber e o dinheiro não caiu no prazo, né, você pode estar utilizando, né, para pagar aí com dois, três, quatro e até cinco dias, né? Então, isso pode sim te tirar do sufoco. Porém, quero deixar aqui bem claro que você deve utilizar esse limite apenas se for caso de grande emergência, tá? Por conta da taxa de juros que pode acabar não compensando. Então, tá aí para vocês, meus amigos, mais uma novidade a respeito do Banco Inter que está liberando o cheque especial para alguns clientes nesse final de ano. E antes de finalizar, quero saber, você já tem conta no Banco Inter? Tem o cartão na função crédito? E o empréstimo pré-aprovado você já recebeu? Qual foi o valor liberado? Deixa aqui abaixo, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.